Luana Lima Confiei em você Te entreguei todo meu amor Mas ultimamente tudo mudou Pras vaquejadas nunca mais me levou Dos seus stories me silenciou No seu paredão o piseiro não para Tem outras novinhas rindo da minha cara Mas siga feliz Por ti nunca mais vou chorar Mas minhas vaquejadas eu não vou largar Se quer ir, pode ir Até desenho um mapa Pro meu caminho não cruzar E agora vem se lamentar Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O rei dos paredões Tá difícil de encontrar Tem todo lugar no Rio Mas siga feliz Por ti nunca mais vou chorar Mas minhas vaquejadas eu não vou largar Eu largo a porra Se quer ir, pode ir Até desenho um mapa Pro meu caminho não cruzar E agora vem se lamentar Uma vaqueira original Tá difícil de encontrar E aí meu filho Como é que tá com as vaquerinhas no tela aí Porque aqui é original Luana Lima